O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí pessoal, Lopers falando! E Rafael gravando para mais uma nova aventura aqui no canal. Gente, dessa vez a gente fez uma coisa muito legal para vocês, não é? Fizemos uma hora de Tente Sobreviver à Ilha. Uhul! Então vocês vão ver agora uma partida muito legal, várias partidas muito legais de Tente Sobreviver à Ilha. E ó, eu queria pedir uma coisinha para vocês bem rapidinho aqui no início, tá? Se você é novo aqui no canal, eu quero que você desce esse vídeo aqui um pouquinho e aperte nesse botãozão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras e também deixe o seu joinha, né Lopers? E também passe no nosso Instagram que está aqui embaixo. Então é isso gente, vamos lá para a partida! Dessa vez gente, estamos aqui para mais uma aventura da nossa série de Tente Sobreviver à Ilha. É, e hoje o tema é uma ilha de esmeralda. E olha só, temos novidades. Qual que é a novidade? Se você olhar, tem três esmeraldas, né, felizinhas e dois que é tipo rei, que é a esmeralda do mal. Porque esses dois, eles são mais fortes e dropam mais esmeralda. E esses aqui, o que esse aqui faz? Esse daqui é o rei da esmeralda. Ele tem aqui vários itens que vamos trocar por esmeraldas, ó, vários itens. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. A cada vez que eu derrotar uma esmeraldinha feliz ou rei esmeralda, eu vou ganhar uma esmeralda. E aí, não, algumas esmeraldas. E aí com essa esmeralda eu posso vir aqui e trocar por espadas mais fortes, poções, armaduras, maçãs e tudo mais? Aham, e nosso objetivo é ficar muito forte e dominar tudo. Uh, que legal. Então a gente começa com alguns itens também, né? É, ó, vamos já fazer assim, ó, vamos arrancando essa terra pra ter um pouco mais de espaço, né? Aqui. Verdade. Ó, vamos tirando tudo aqui e vamos pegar ferro, carvão e pedra. É, porque eu só tenho uma picaretinha de madeira muito ruim. É, ó, então já vou ir pegando pedra aqui, ó. Tem pedra aqui no cantinho, não sei se você viu. Tá, já dá pra fazer uma picareta. Uh, vamos fazer. Você quer uma também ou você quer que eu pego só eu e fico picareta? Ah, pode ir, se você quiser ir mineirando, acho que é melhor, né? Tá, a gente precisa pegar madeira também, né? Ah, madeira, vamos usar também. Ó, deixa eu pegar aqui uma madeira. Assim, aqui. Agora eu faço a craft table e... Opa. Ó, aqui eu estou fazendo um gerador de pedra. Olha só. Tá, sempre bom usar um gerador, né? Porque aqui a gente tem que começar de algum lugar. É, e com isso conseguimos pedras infinitas pra fazer fornalhas, picaretas e ferramentas. Hum, entendi. Eu vou pegar mais pedra pra poder fazer fornalha agora. Ah, tá, vai pegando bastante pedra. Enquanto isso, eu vou pegando aqui no gerador mesmo. E porque, ó, precisamos de fornalha pra assar ferro. Consegui uma picareta e uma espada de ferro. Porque depois que tivermos espada, armadura, eu acho que já dá pra enfrentar as esmeraldinhas ali, hein? É, muito bem. Dá pra fazer isso mesmo, ó. Vou colocar aqui a fornalha. E agora o ferro e o carvão. Preciso pegar carvão. Tá, eu vou fazer aqui... Isso tem madeira? Ah, vou pegar aqui. Aê, pega aqui. Ó, coloca todo o ferro que você conseguir ali dentro da fornalha, tá? Ah, tá. É que agora eu não consigo pegar ferro por causa da minha picareta. Mas eu vou fazer uma de pedra. Ah, tá. Então eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar. Vou fazer aqui uma picareta de pedra. Agora sim, eu já consigo te ajudar. Uh! Tá melhorando, tá melhorando. Você guardou os blocos de terra? Os blocos de terra eu tenho cinco só. Dá pra ir pra lá. Tá, pra poder fazer a ponte, né? É, uma boa, uma boa. Tá, a gente faz o seguinte então. Vamos fazer pelo menos uma espada. E aí a gente tenta derrotar eles. É, pelo menos uma espadinha. Porque, ó, com uma... Com apenas oito esmeraldas. Ou seja, se a gente derrotar somente um, algum ali já vai dropar umas oito. E já dá pra pegar uma espada muito forte. É, só que eles são muito fortes, né? É, então. Esse é o problema. Sem armadura, eles vão ficar com uma porradinha. A gente já vai cair. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar ficar, tipo, bem em cima deles. A ponto de conseguir atacar eles de cima. Ah, você é espertinha. E a gente também tem arco e flechas, né? Então dá pra acertar. É, o problema é que não tem tanta flecha, né? É. Qual que a gente vai focar? Espera aí. Deixa eu fazer assim, ó. Assim. Aqui. Ó, dá pra acertar esse rei. O que você acha? O rei? Mas o rei não é o mais forte? É, é o mais forte. Então, vai nesse aqui, ó. Aquele ali atrás. Lá. Vai. Não podemos errar. Ah, eu acertei outro. Eu já errei. É um de cada vez, tem que ser. Vai. Ó, vou aí. Agora sou eu. Agora eu. Agora eu. Ah, não. Vai. Ah, ele é muito forte. De novo. Tá acabando as flechas. Aí, só tem mais duas flechas. Vai. Eu tenho mais uma. Aí. Eu vou me sacrificar pra pegar as flechas. Aham. Sai. Eu vou pular, eu vou pular pra atacar ele. Eu não sei qual que é o... Ah, eu não consegui. Agora eu não sei mais qual é. Não, eu não consegui. Ah, eu vou mirar em qualquer um. Pelo menos eles vão estar no meu cabelo. Eu acho que é melhor a gente fazer uma armadura, hein. É, do que ficar gastando flecha à toa aqui, hein. É, porque senão a gente não vai conseguir descer nunca ali. É. Então, vamos pegar todos esses minérios de ferro. Olha, tem quantos camaradas? Tem mais duas? Nossa, tem muito ferro nessa ilha. Isso que é bom, né? Dá pra fazer um full iron pra todos, né? É, mas bom mesmo seria fazer mais uma fornalha, hein. O que você acha? Porque é muito ferro pra derreter. Ou não, né? Porque a gente já tinha deixado alguns derretendo ali, ó. Ah, eu já tenho 11. Já tenho alguns. Vai fazendo. Faz a armadura inteira pra você aí já. Tá. Vou pegar aqui. Ó, eu vou pegar um pouco mais de pedra e fazer também duas fornalhas. Tá. Então tenta fazer uma fornalha aí que eu tô pegando mais ferros aqui. Aqui. Assim. Pronto. Vou fazer mais uma fornalhazinha. Porque eu tenho 26 ferros aqui. Uh, muito bom. Vou assar mais um pouquinho. Posso fazer a armadura pra mim? Faz, faz. Faz a armadura inteira e já vai lá atacando. Ó, tem o peitoral. Eu acho que eu vou fazer uma espada de ferro. Tá, pode fazer uma espada de ferro então. Espada de ferro e agora a batinha. Aqui. Eu vou pegar aqui mais irons. Ó, eu vou tentar. Eu posso tentar atacar assim mesmo? Tenta, tenta atacar lá. Ah, o rei já me viu aqui. O cara... Não é muito fernado. Não tem como. É muito forte. Zério? Ele já te derrotou? É, duas porradinhas. É que o problema é que tem muito, né? Então é cinco te atacando. Isso é o problema. Tá, joga os ferros que sobraram ou não sobraram nenhum. Pra sal, você fala? Uhum. Não, eu coloquei dentro da fornalha já. Tá, então agora tem que esperar. Enquanto eu vou lá esperando, eu vou lá atacar eles. Pega aqui, ó. Faz uma espada de ferro pra você. E vamos ir... Já tem espada de ferro? Ah, já tem. Vamos arrancando a vida deles assim mesmo. É, até aqui... Acho que é a melhor pessoa. Não! Eu caí. Não. Ah, só dá pra dar poucas... É... Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Qual a ideia? Pode ser arriscado, hein? Vem cá, vem cá. Ah, mas eu vou fazer um peitoral pra ficar mais forte agora. Você pegou aquela flecha? A flecha? Hum... Aqui, ó. Vem cá. Uh! Fiz uma estratégia boa aqui, hein? Vai, 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 que eu tô ajudando. Olha, eu tô aqui em cima atacando eles. Assim eles não conseguem me atacar. Não mesmo? Não. Só que eu não vou fazer muito isso porque é muito... Fica fácil assim, né? É, fica fácil. Ai, 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 ai! Mesmo assim eles conseguem atacar assim. Mas é melhor. Ó, eu vou fazer uma calça pra mim. Já tô ficando mais forte, hein? Nossa, é muito legal ficar evoluindo, né? Ó, fica na pedra ali, ó. No pedregulho. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Dá pra ser visível aqui. Dá pra atacar eles aqui. Aí, aqui. Vai. Ataca os verdinhos. Deixa o rei do lado. Me derrubaram, me derrubaram. Os reis são muito mais fortes. Aqui. Vai, 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 vai. Me derrubaram. Agora é assim mesmo, no começo. Nós vamos morrer muito. Mas depois da primeira... Depois que matar o primeiro, fica muito mais tranquilo. Vou fazer um capacete pra mim. Tá. Eu preciso de mais um ferro também pra fazer um capacete. Enquanto isso... Nossa, eu tô com mais de arco que você, agora que eu vi. É. Aqui. Vai, 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 vai. Ataca os verdinhos. Os verdinhos. Cadê? Cadê? Não, não, não. Me jogaram no Void. Aí. Aí. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Vai, vai, vai. Nossa, esse daqui... Calma aí, eu quero... Eu não tô conseguindo... Não vê eles. Ah, não dá. Eu caio junto... Nossa, eles são muito fortes. O que que é isso? Agora eu tô vendo eles. Agora eu tô vendo eles. Vou fazer uma calça. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Estou um pouquinho mais forte. Tá, eu vou pegar aqui... É... Tá, tem mais dois ferros. Falta só a bota pra eu ficar furo. Eu acho que eles tão morrendo, hein? Tô sentindo. Não, é porque assim, se a gente derrotar um, já vai ficar muito fácil. É, se derrotar... Só que você sabia que dá cinco segundos pra eles renascerem, né? É, então. Tem que já pegar o item e sair. É, os reis ali, que é o chefão do mal, eles demoram dez segundos. Os normalzinhos é cinco. Ai, 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 ai. Ah, não terei fora. Ah, parece que... Aquele ali parece que tá quase, hein? Ataquei aqui. Nossa, esse daqui ficou muito fraco agora. É sério, eu couvei muito ele. Aê. Vai, 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 vai. Completei minha armadura, tá? Tá, completei também a minha. Ah, no começo é muito difícil. Aqui. Eles tão ficando invisíveis pra mim. Eu tô tentando ver se eu consigo ver eles. Eu vou arrancar um pouco de vida deles por aqui, ó. Depois eu caio ali. Ou se você quiser cair, derrotando eles ali embaixo. Aê. Tá, tá, tá. Mesmo aqui eles me atacam, não tem como não, olha. Olha, os reis, quer dizer, eu aguento os que tão sorrindo ali, mas os reis realmente são muito fortes. É, os reis são muito mais fortes. Aqui, aqui, vai. Ah, mas que vida é essa? Ah. É sério, agora sim. Eles são muito fortes. Eles são muito fracos. Agora eles estão fracos. Aê. Será que agora eles estão fracos? Eu acho que sim. Deixa eu deixar de dia. A gente fica muito feio. Aê, conseguiu, conseguiu, conseguiu. Vai, vai, vai. Esmeralda, vai. Pegou a Esmeralda? Peguei, peguei oito. Eu acho que eu peguei. Ah, não, você que pegou. Eu peguei oito. Comprou uma espada. Já vamos trocar aqui. Comprou uma espada muito boa ali, ó. Cadê o villager? Tá aqui em cima. Cadê? Ah, você não tá vendo ele? Ah, então deixa que eu compro. Ou eu posso comprar também essas poções aqui de lanche. Não, não, eu acho que é melhor a espada. Não, pera, pera. Quanto é a espada? É nove, é muito forte. Eu posso pegar a espada pra mim? Pode, pode. Nossa, a espada é muito grande, olha. Vamos fazer, dá pra tacar eles de longe, né? Vem, vem, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Ó, ó a minha espada. Ó a minha espada. Ah, eu caí. Ai, meu Deus. Precisamos de armadura ainda. Nossa, mas é sério. Com essa espada agora? Eu tô caindo. Você já está formando a armadura? Já, só falta uma espada boa. Só que eu acho que eu vou comprar um luck, sabe? Ah, só que aquele luck ali é 0%, tá? Não é sorte nem azar, então. É verdade. Pode vir sorte e pode vir azar. Deixa eu botar. Comprar só uma poção. Ah, tem poção? Tem, não tem? Ó, tem a maçã. A maçã. A maçã. Tem quatro maçãs de esmeralda por oito. E tem uma aqui que é a maçã suprema. Que eu acho que ela é melhor. Que é oito esmeraldas, só que só vem uma maçã. A outra vem quatro. Ah, então eu acho que essa aí vale a pena. Porque aí pelo menos a gente vai ficar muito forte e vai conseguir derrotar dois, três de uma vez. Ou não? Então, isso é melhor. Mas também a que vem quatro dá pra dividir e os dois ficam fortes, né? Ah, é mesmo? É. O quê? Ah, eu tô usando... Deixa eu jogar essa espada fora. Eu tô usando errada. Aê. Minha espada tá quase quebrando já daqui a pouco. Vai, vai. Vem cá. Vem cá, bicho. Ah, eu tô focando. Vem cá. Vem cá. O rei dropa bastante coisa, né? Não, o rei dropa o dobro. Só que o rei é muito, mas é muito forte. É que na verdade, é que a gente quer muito fraco, né? Não é aquele sultão forte assim. Ah, é verdade. Ai, 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 ai. Aê, dropou. Dropou. Pegou, você pegou? Peguei, peguei. Vou comprar maçã, vou comprar maçã. Compra aqui, vem quatro. Tá? Tá, peraí. É que eu não tô conseguindo ver aqui o... Vai. Dropou mais uma. Não, caiu no void, eu acho que... Não. Comprei aqui, vem quatro. Caiu no void. Nossa, é muito bom. Compra aqui, pega aqui, pega aqui. É muito tempo que dura? Dura, é um minuto. A regeneração é pouco tempo, vai rápido. Vai, vai, vai. Nossa, eu não tô com vida. É agora, é agora. Só que a regeneração é pouco tempinho. É, eu acho que não vale a pena não, tem que ser aquela maior. Vai, vai, vai. Foca do rei, foca do rei. Sério, tem que ser aquela maior. Tem que ser aquela maior. Não. Vou te ajudar, vou te ajudar. Aqui. Vai, 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 vai. Foca no rei, foca no rei. Vai, aproveitar que eles estão te focando, eu posso atacar no rei. Aí, peguei, peguei. 16, agora sim. Aê, sabe o que você faz? Compra duas maçãs e dá aquela pra cada. Ou, dá pra comprar armadura também, eu acho que é melhor. Será que é melhor? Um armadura, um pintoral, uma calça, é porque a gente não tem defesa, entendeu? É verdade. Quanto de defesa tem a armadura? Nossa, agora sim. Você comprou o quê? Somente o peitoral, é quase armadura, é quase, não, só o peitoral e a calça eu já tenho armadura inteira de defesa. Me dá a sua armadura antiga que a minha tá quase quebrando. Pega aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí. Será que eu vou tomar muito dano agora? Eu quase não tomo dano. Nossa. Então, espera, me dá um pedaço do peitoral. Tipo, me dá uma parte. Espera aí. Não, eu tomo dano sim, tá? Tô com quatro corações. Não, agora, na verdade, eu consigo aguentar muito mais porrada, entendeu? Você consegue ficar mais tempo, então só falta um ataque. Ó, morri só agora. Hum, agora sim, é, o segredo é a armadura. Ó, tem um rei que ele tá quase morrendo. Foca no rei, eu só não sei qual que é. A gente já derrotou algum rei? Já derrotou um só. O único que não morreu ainda. Tem um dos reis que não morreu ainda. Você caiu? Eu fui jogado pra fora. Eles são muito fortes, o que que é isso? Aqui, vai. Ó, já que você não tem... Acho que é melhor você usar... Não, mas eu não sei. Ah, consegui! O rei, o rei! Derrotou ele? Derrotou o rei. Compra o peitoral e eu acho que uma espada, acho que é a melhor coisa. Espera, espera, é, aí você... Oh, tem mais ali, tem mais esmeralda atrás. Vou pegar, vou pegar! Dropei mais um! Agora sim! Calma, calma, calma. Compre uma espada. Mais um, peguei! Dropei mais um! Ó, vou comprar o peitoral e vou comprar o quê? Aqui. Compre o peitoral e a calça. Tá, peitoral e a calça. Nossa, eu consegui 24 esmeraldas. E você compra uma espada pra mim. Tá, peguei a espada pra você. Aqui. Eu vou comprar o resto da minha armadura. Tá. Ó, pega a espada aí. Nossa, eu tô full agora, full esmeralda. Nossa! Antes eu jogou a espada. Joguei aí no seu pé. Ah, tá, tá aqui já. Nossa, agora vai. Não, agora sim eu não tô mudando. É, eu não tô mudando. Nossa, eu tô muito forte. Não, agora ficou... Ah, fica tranquila agora. Não, hoje o meu Deus tá indo, espera. Nossa, tá muito bom. É muito bom, sério. Não, agora tá muito fácil. Ó, eu falei pra você. Não é que eles são fortes. É que no começo a gente é muito fraco, né? Então... Ah, eu morri. Tem que pensar que aí você começa o quê? Ferramentas de madeira e sem nada. Então, lógico que eles vão ser fortes no começo. Aqui, ó. Vai, eu vou ficar aqui no cantinho. Foca no rei, foca no rei, vou focar no rei. Ó, como eu não tô mudando, eu vou ficar no cantinho. Porque daí eu não... Eu não... Eu não caio pro Void, sabe? Eles não ficam... Aí! Peguei mais um. Deixa eu pegar essa esmeralda. Ó, tem mais ali. Oito, oito. Ah, você já tem algum rei. O rei tá no cantinho, eu tô com oito esmeralda. Calma. Eu tenho dezesseis já, dezesseis. Joga pra mim, joga pra mim. Vou jogar no chão, vou jogar no chão. Joguei, atrás de você. Vinte e quatro, já tô com vinte e quatro. Dá pra comprar quase a armadura inteira. Volta lá e compra a sua armadura. Espera, tô quase morrendo. Uuuuh! O rei droppou. Caiu mais, caiu mais. Peguei dezesseis. Ah, eles são muito fortes. Agora tá todos em mim. Agora não, agora... Agora você tá morrendo? Não, é porque eu sou imortal, né? Ah, é. Ah, esqueci desse detalhe. É que agora eu não tomo mais dano. Deixa eu botar pra mim. Tá, qual parte que falta pra mim? A bota e falta o capacete. Tá, eu vou comprar essas estrelinhas. Vem pra maçã, compra maçã. Eita, eu não comprei maçã. Eu comprei esse negócio aqui, ó. Tá, eu vou comprar maçã. Eu comprei a maçã. Vem cá, vem cá. Fica aqui, ó. Olha a maçã, olha a maçã. Olha aqui. Ah, é verdade. Usei. É que eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Então pode vir que eu tô bom e que eu tô ruim. Ah, é mesmo. Ih, veio coisa ruim. Veio coisa ruim. Vai, vai. Eu vou me matar porque se eu ganhar efeito, eu vou ficar com esse mano e fadiga. Então isso é ruim. Você tá com efeito ruim? Não, não. Tô com nada. Vai. Ih, ih. Wither? Ah, não. Vai rápido, vai rápido. Ai, lobo. Mata. Já fui pulo. Não. Ah, só veio coisa ruim. Só veio coisa ruim? Aham. Então não vale a pena esse negócio não. Mas vim cá. Eu comprei uma coisa boa. O quê? Olha na minha mão. Joga neles, joga neles. Não. Eu caí. Cuidado. O jumper pula é de 10 minutos. Ai, eu peguei efeito também. Espera. Eu preciso jogar. Ele ficou com efeito ruim. Cuidado que você pega. Será que é efeito ruim? É poison. Poison 4. Ah, então é bom. Olha só o que eu tenho na minha mão aqui. Olha aqui. Calma aí que eu vou jogar. Pegou em mim, pegou em mim. Calma. É que se você ficar aí perto, pega mesmo. Vai usar tudo? Usa tudo então. Só fica 4 segundos. Então eu quero deixar a vida deles bem baixinha. Ah, eu caí. Vai. Nossa, esse negócio é bom, hein? Vou falar pra você. É bom, né? É. Aí, vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Espera, espera, espera. Eu vou comer a minha maçã. Vai indo, vai indo. Tá, a maçã é boa. Vê se é boa. Não, eu acho que ela dura bastante, sabia? Você já tá fui esmeralda? Tá? Não, eu já pegou você. Estamos muito fortes. O que que é? Nossa. Olha como eu tô forte. Você ganhou a força? Ganho tudo. É sério? Eu acho que era. A velocidade, inclusive. Eu tô com 32. Que isso? Deixa eu voltar pra ilha. Eu estou com 32. Vamos te parar a mais. 32 esmeralda? Eu comprei 4 maçã encantada. Nossa. Eu vou derrotar todos. Eu vou derrotar todos. Olha o tempo de efeito que dá. Que isso? Não, a maçã é melhor. Sério. Só faltou força, né? Na maçã. Só faltou força. Não, mas agora, ó. Você pode sair pulando. Mas eu acho que a nossa missão foi concluída. Compramos todos os tipos de itens. Ficamos muito fortes. Estamos praticamente imortais. E completamos. E sim, conseguimos sobreviver à ilha de esmeralda. É. Olha, agora vocês podem ver. Temos maçã infinita, praticamente. A maçã é o melhor item supremo. E temos armaduras, ferramentas e tal. Não tem mais o que comprar. Porque conseguimos tudo, né? Hoje vai ser uma ilha de ouro, né, López? Será que a gente vai conseguir? Eu acho. Não sei. A gente sempre conseguiu. Será que hoje vai conseguir? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Mas olha só. Gente, deixem nos comentários se a gente vai conseguir sobreviver a essa ilha ou não. Quem acha que a gente vai conseguir sobreviver, comenta eu. Tá bom? É, comenta eu. Não, comenta ouro. Se você acha que a gente vai conseguir sobreviver. É, então... É, comenta ouro. E olha só. López, tem muita gente que tá assistindo nossos vídeos aqui. E você acredita que eles não são inscritos aqui no canal? Não, não, não. Não acredito. A pessoa olha todo dia, vê os vídeos, dá like e não é inscrito. Não acredito. Assiste todos os sete vídeos. Todos os dias. E não é inscrito. Não, então o que que tem que fazer? Olha, você precisa apertar nesse botãozão vermelho aqui abaixo. Inscrito. Se inscreva-se e se inscreva no canal. E também ativa o sininho das notificações, viu gente? Porque assim você vai receber todos os novos vídeos. E também deixa o seu joinha, porque é muito importante, não é? É, e se você não consegue se inscrever, é porque você tem que criar uma conta no YouTube. Que é muito facinho de criar, né? E é de graça, né? Você não precisa pagar e nem nada. Uma coisa feia ajuda pros seus pais. Cria uma conta e daí você consegue se inscrever, deixar o gostei, comentar. Aí seu comentário aparece, olha que maravilha. Isso mesmo, ó. E olha só, eu já estou pegando bastante pedra aqui para poder fazer a fornalha, sabia? Tá, eu vou fazer uma picareta de pedra pra você, tá? Tá, faz uma picareta de pedra e acabou a pedra. Ah, eu tenho três aqui, certo? Ah não, é porque você já fez a fornalha. É, já fiz, ó. Pega aí pra você. Você vai pegando os ferros enquanto isso? Tá, eu vou pegar então... Quantos ferros? Quarenta? Ah, tem que pegar bastante, porque... Pra você que não sabe como funciona aqui, ó. Ali tem vários, é... Vários, digamos que ouro, né? Ouro em forma de pessoa. Aí eles estão ali, ó. E quando derrotamos eles, eles dropam ouro. E aqui tem um mercador, né? O shopping. E daí, ó, podemos comprar itens e muitas coisas relacionadas a ouro. Isso, é verdade. Olha só, eu tô pegando aqui muito ferro. Já vou ir colocando lá na fornalha, viu? Tá, eu já vou... Eu acho que eu vou fazer um gerador. Você acha que compensa? Não, eu acho que não compensa. Tá, então eu vou usar essas terras pra fazer uma escadinha. Faz uma escada ali, porque a gente já tem a fornalha. Agora é só pegar... Quantas pedras você tem aí? Eu tô com nenhuma. Eu quero quebrar pra cá, eu vou quebrar aqui, ó. Então, quebra essa daí, porque eu tenho cinco. Então dá pra fazer mais uma fornalha. Hum, muito bom, muito bom. É, quebra tudo aí, tá? Vamos deixar a ilha inteira até a Bedrock. Tá, então tá. Vamos fazer isso aí. É, deixa eu quebrar isso aqui. Vamos ficar só com a ponte, né? É, só com a ponte. Porque daí fica mais organizado também a ilha, né? Hum, verdade. Olha só, eu já tô quebrando aqui. Eu consegui mais fel, eu vou colocar lá dentro da fornalha. Tá. Espera. Eu vou subir aqui também. Ah, eu vou fazer outra fornalha. Tá, faz outra. Você tem pedra? Tem, mas eu só não tenho... Só não tenho picareto pra ajudar a pegar os ferros, tá? Tá, eu tô limpando toda essa parte aqui da fornalha... Da fornalha? Não, da ilha. Ah, tá. Enquanto isso, eu vou fazendo a ferramenta. Acho que eu vou fazer... Tá vendo ali o nosso vendedor? Uhum. Mostra pro pessoal os itens que tem. Ah, olha só, pessoal. Aqui tem vários preços, né? E como que conseguimos ouro? Derrotando aqueles mobs ali, né? E olha... Os reis. É, o rei. E os outros ourinhos, que são um pouco mais fracos. E aqui tem, ó, poções, espada muito boa. Tem maçã. E tem uma armadura que ela é muito forte. E nosso objetivo é conseguir todos esses itens, né? Dominar e sobreviver a uma ilha de ouro. Isso mesmo. Então, se a gente conseguir ficar forte e derrotar todo mundo, quer dizer que a gente realmente consegue derrotar a ilha de ouro, né? Conseguir sobreviver na ilha de ouro. Ó, eu vou fazer aqui... Eu tenho três de ferro. Vou começar a fazer uma armadura, tá? Tá, faz uma armadura então pra você, que eu já vou fazer a minha daqui a pouquinho. Eu vou fazer... Aqui, ó. Pega aqui também pra você. Uma espada. Não vamos fazer coisa de espada de ouro, porque a espada de ouro é fraca. A única espada boa de ouro é essa daqui, ó. Aqui, veja. É. Então, aquela espada ali é muito ruim, né? A espada de ouro mesmo. É. Ó, eu vou fazer... A armadura de ouro também é ruim. Eu vou já fazer uma escadinha pra vir pra cá, ó. Pra ilha de ouro ali. Ó, faz aí. Eu já vou fazer um capacete aqui. Vou deixar de dia. Aê. Eu preciso subir ali. Ah, não, mas se bem que não vamos precisar mais de... De nenhuma... De nenhuma árvore ali, né? De madeira. É, não vai precisar mais de madeira. Tá, eu tenho quatro ferros. Vou colocar mais um pouco a sá. Você tem pedra aí? Eu tenho cinco. Ah, daí dá pra fazer mais uma fornalha. Pega aí, pega aí. Aí já divide e fica muito mais fácil. É, então. Aqui, ó. Você vai pegar mais ferro? Como que vai fazer? Não, eu acho que só esses ferros que eu peguei já tá bom. Tá, vou, então, dividir aqui um pouquinho. Quantos ferros você tem? Eu tenho quatro aqui no meu inventário assado. Aí, ó. Faz a armadura toda pra você completa. Ah, boa. Vou fazer agora a calça. Ah, já dá pra ir pra outra ilha ali. Vai faltar a bota, não é? Vai faltar a bota e o capacete. Então, faz aqui, ó. Agora que eu vi que você já fez. Aqui, aqui, ó. Você tá cheio de ferro aí. Gostei. Aí, você já tá full. Vou fazer o capacete. Agora vai lá. Não, já tem o capacete. Boa. Agora vai lá tirando um pouquinho da vida deles que eu vou fazer a minha armadura aqui. Tá, eu vou ficar aqui, ó. Tentando tirar a vida. E assim, ó. Ó, o bom que dá pra ir protegendo aqui de cima. Não, eu vou cair pra fora. Vem. Ó, pessoal. Esses aqui são mais fracos. E os reis, tem dois reis, né? Eles são um pouco mais fortes. Só que dá pra o dobro, Giora. É só pra mim que o rei tá com uma perna só? É, eu acho que ele acabou bugando aí. Mas não tem problema. Ah. Vem cá. Ai. Tá, eles estão invisíveis pra mim? Pra mim também. Ele tá atrás de você. Vem, vem. Não. O bom disso é que só aparece um, né? Aí dá pra ficar atacando e a gente não se perde. É, então. Isso é bom, né? Ah, me jogando. Mas as compensações ficam invisíveis atirando, né? Atacando. É. Ó, eu vou jogar pra você aqui. Eu tenho uma barrinha de ouro. Dá pra você fazer alguma coisa. Já ajuda. Eu tenho um peitoral. Barrinha de ouro? Não, de ferro, quer dizer. Tá aí, ó. Ah, eu tenho uma ideia. Eu tenho um bode de lava. Ah, verdade. Ai, eu joguei. Dá pra me tacar. Eles vão começar a tomar dano. Agora sim. Vem aqui. Joga tudo. Calma, eu vou tentar derrotar esse. Esse aqui, ó. Eu vou aproveitar que eu tô vendo só um. Vou tentar derrotar um só. Ah, eu caí aqui. Eu caí, eu caí. Não, não caí não. Me jogaram pra fora. Vai. Cuidado aí, cuidado aí. Não, me jogaram pra fora de novo. Eu vou deixar lava. Você acha que vale deixar lava ali? Deixa, deixa um pouquinho. Vai pegar fogo, não vai? É, então. Meu medo é de pegar fogo na lã. Aí já era ele inteira. Tá, eu vou fazer uma bota. Pronto. Estão todos pegando fogo. Aqui. Vem, vem. Esse aqui é o rei. Ele é o mais forte de todos. Vem, vem. A minha espada é muito ruim. Não. Aqui. Vem, rei. Vem, rei. Eu vou derrotar o rei. Vai, vai, vai. Vou comprar. Ah, eu acho que eu vou pegar a espada, hein. Pega isso. Quantos ataques tem? Tem sete. Ah, então não vale a pena. Será? É uma espada de diamante. Poção? Será que tem? Poção é dezesseis. Tem a maçãzinha normal, que é oito. Mas não sei se vale a pena. Não, eu vou pegar a espada. A espada é melhor. A espada é... Pega a espada. Pega a espada. Olha o tamanho da espada aqui. Agora o negócio vai ficar bom. Vem, vai. Pula aqui. Vai. Vai, 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 vai. Cadê você pra me ajudar? Eu tô aqui. Porque eles me derrotaram. Tem que ir os dois de uma vez. Não pode ir de cada vez. Senão não adianta. O rei, o rei, o rei tá quase, o rei tá quase. Vai, eu vou atacar um pouco aqui de cima. Vai, 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 vai. Nossa, você pode grandona. Eita, por isso que eu tô fácil. Não, você passou na frente. Eita. Ah, eles vão me jogar pro Void. Aqui, aqui. Vai, vai. Oh, tem os dois amarelinhos que tá com pouquinha vida. Tropou, tropou, tropou dois. Peguei, peguei, peguei. Vai, 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 vai. Nossa, foi os três, eu acho. Eu acho que vale a pena comprar o peitoral. Peitoral e espada. Não, então, não, vale a pena comprar a poçãozinha lá, a primeira. A Lucky? É, porque vai vir poção de força, aí vai ficar muito fácil. Ah, mas é 16, né? Não, mas não faz mal. Eu acho que vale a pena, hein? Tá, comprei. Vou comprar uma espada também pra mim. Comprei. Tá, joga a poçãozinha na gente aqui. Vem cá. Vai. Veio força. Era isso que eu precisava. Veio speed, calma. Vai, vai, toca tudo. Vai. Ah, não veio. Não, pra mim eu não peguei força. Veio massa dourada, veio massa dourada. Vem cá. Sério, eu ganhei uma também. Aqui. Pega uma, pega uma, porque eu tenho duas. Você tá com efeito de força? Tô. Não, não tô, tô com speed. Ah, não. Vai, come massa e pula. Vai, 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 vai. É agora. Vamos embora, é agora. É agora, é agora. Fica andando em círculo, fica andando em círculo. Nossa, eu não deu nem pro cheiro. Ah, não deu nem pro cheiro mesmo, não. Vamos de novo, vamos de novo. Volta a maçã, vai. Sabe por quê? É a defesa. Nossa, a defesa é muito fraca. É, precisamos de armadura. Não fizemos uma boa compra, hein. Aqui. É, a gente tem que colocar em armadura. Vai, vai, vai. Ah, não. Ó. O próximo que vier agora, a gente só compra em armadura. Eu vou ficar daqui de cima. Eu vou derrotar os dois reis. Os dois reis. Aqui. Ah, eu quero ver. Eu duvido. Nossa, essa aqui tá muito difícil de sobreviver, você viu? Não, essa daqui eu acho que é de ouro, tá sendo uma das mais difíceis de sobreviver, hein. Aqui. Vai, 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 vai. Vai. Ah, mas quando um vem em cima só é fácil. Não, quando um sim, agora... Se um, por isso que tem que ir os dois ao mesmo tempo, entendeu? Ó. Eu vou atrair aqui, ó. Vou atrair... Aí, dropou um. Dropou, dropou. Vai, vai. Aqui, 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 aqui. Será que dá pra comprar? O que dá pra comprar, será? Não, não. Tem que juntar, ó. Com oito dá pra comprar o capacete e a bota. Espera, espera. Eu acho que é melhor juntar e comprar o peitoral, hein. Não, vamos comprar um dos dois. Já tá bom. Vou comprar o capacete, então. Tá, comprei. Aê. Melhor que nada. Vai. Vai, vai, vai. Vem cá. Vem cá. Nossa, vocês são muito fortes. Vai, pula lá, pula lá. Pulei, pulei. Uhul. Dropou mais um. Deu mais, deu mais. Eu falei pra você. Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Vem cá, rei. Vem cá, rei. Vai, vai. Eles são muito fortes. O que é isso? Aqui. Não, esse rei aqui tá quase pra morrer. Esse rei. Aqui. Aê. Eu falei. Eu falei. Pega ali, pega ali. Eu preciso trocar. Eu não consegui pegar. Volta lá. Não, eu tenho uma ideia pra pegar. Aqui, dá pra pegar por fora. Vou pegar o peitoral, tá bom? Tá, pega lá. Mas dá pra comprar com oito? Não, o peitoral é 16. É que o rei dropa 16, lembra? Ah, é verdade. É que assim, pessoal. Os outros ali, os mobs de ouro, que é aqueles ali, os três, eles dropam oito. Só que eles são mais fracos. E o rei é muito mais forte. Só que dropa o dobro, né? Então. É muito bom. Uh, vem mais, vem mais. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ah, eu peguei. Nossa, agora eu já tô muito mais forte, ó. Eu aguento muito mais. Vem, vem. Vou pegar o peitoral. Vem cá, vem cá. E a calça, e a bota. Não, eu não aguento tanto assim, não. Olha, eu já tô quase full, falta só a calça. Que isso, você tá já tão forte assim? Nossa, aí é bom, é bom. Ó, quando vem ouro, deixa eu comprar uma coisa pra mim, tá? Nossa, agora eu tô aguentando bastante, ó. Ah, mas não tá muito não. Mas tô melhor que antes. Não, mas já é melhor do que nada, né? É então. Ah. Não, é sério. Esse daqui, eu achei que o ouro, porque o ouro não é um minério muito forte. Mas aqui, tá sendo a ilha mais difícil, hein. Eu caí, eu caí. Hein, o que você acha? Pra mim tá sendo a ilha mais difícil. É, pra mim eu acho que também tá, hein. Ai, 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 não aguentei, não aguentei. Não, agora sim, agora vai. Ah. Eu tinha uma ideia, eu vou tacar lava neles. Ih. Ah, é verdade. Aqui. Vai. Eita, Daniela! Vai cair na lava. Vai cair na lava. É, vai cair na lava. Opa, opa, opa. Dropa um. Dropa um. Vai. Aqui, foca, foca, foca. Calma. Eu tô voltando, eu tô voltando. Aê. Você consegue comprar o... Eu tô com oito ouros. Falta oito. Você tem oito? Eu tenho, não. Não tenho nada. Aqui. Vai, vai. Vai, vai. Foca no rei, foca no rei. Nossa, o rei é muito forte. Não, o rei é o mais forte de todos. Me jogaram lá pro... Vai de que eu nem vi. Ai, tá difícil. Aqui. Espera um pouquinho. Ó, eu vou... Vai, eu vou ficar daqui de trás. Aê, fica aqui. Fica aqui um pouco. Aê, fica aí, fica aí. Fica aí um pouquinho. Fica aqui, eu acho que é o melhor lugar. Vai, 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 vai. Aí. Ah, nossa, me jogou. Não, 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 não. Ah, não. Aí. Aí, calma. Você não tem flecha? Joga flechas. Flecha? Ah, boa. Eu caí no voo sem querer. Aqui. Eu acho que eu vou... O Dura tá calado e eles acabam morrendo e não droparam. Não dropou nada. Dropou um ouro ali. Eu vou pegar. Vai lá, vai lá. Pega lá, eu vi. Dropou, peguei, peguei. Dropou, dropou. Dropou mais um. Você pegou, você pegou. Vou pegar esse daqui que dropou ali embaixo. Pega lá. Ai. Aqui. Peguei. Dropou de você ainda. Tenho 24. Agora você... Compra... Compra uma calça pra mim. Eita, não vai dar pra comprar calça, não. Tem que... Tá, não. Mas não tem problema. Ó, só falta a bota pra mim. E... Ou eu comprava a calça pra você ou pra mim. Aí eu comprei pra mim. E aí você fica mais ou menos, né? É, então. Que... Bom, agora eu acho que aí você aguenta bastante porrada. Então, dá pra aí você pular aqui dentro, ó. E ficar rodando em círculo. Fica rodando em círculo. Sabe? Tô dando em círculo. Tô tentando. Nossa, fica parada. Não fica parada. Aqui. Aí. Acho que precisamos da... Das maçãs, hein. Você tem quantos de ouro? Eu... Acabou todos agora. Eu tenho um 8 aqui ainda. 8? É. Espera. Porque eu tô guardando pra poder comprar calça. Ah, tá. Eu vou pegar e derrotar esse daqui. Assim. Aê. Vai, vai, vai. Derrota eles. Derrota eles. Aqui. Eu morri. Assim. Ah. Tem um... Tem um ourinho aqui, ó. Tem um ourinho aqui no canto. Cadê, cadê? Pega. Aqui no cantinho. Não. Não. Me jogaram pro void. Espera. Eu não consegui pegar. Ah, eu peguei. Eu peguei. Pegou? Peguei. Tá. Ó, quantos que você já tem? Eu tenho 24. 24? Dá pra comprar calça e dá pra comprar poção, hein. Nossa, a Golden Apple, ela é 64. É um pack. É. E se você comprar tudo de poção? Aquela primeira poçãozinha? É que eu não tenho 16. Ah, mas é caro, né? E se comprasse maçã dourada? Maçã dourada é bom. Então vai, comprei. Aqui. Consegui mais 16. Consegui mais 16. Ó, a nossa meta é pegar a maçã dourada encantada, que é 64. É. Falta... Ó, eu já tenho 16 aqui, hein. Vai, 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 vai. Não, você aguenta, você aguenta. Vai. Eu tô montando. Eu tô montando. Eu sozinho contra os quatro, me ajuda. Tô ajudando, tô ajudando. Vai, tenta cair. Aqui. Eu fiz comer outra maçã. Não, 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 não. Dá uma vontade de tacar a lava neles. Taca a lava, taca a lava. Não, 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 taca não. Não, não. Aqueles devem estar morrendo já. Aí, aí, um foi. Duropou, duropou mais um. Peguei. Vai, o nosso objetivo é conseguir uma maçã. É uma maçã. Vai, vai. Ah, eu não aguentei. Vai que você já tá carvadura completa. Você tá muito mais forte. Tem mais ferro ali. Ouro, quer dizer, pega ouro. Peguei, peguei. Você pegou. Aqui, aqui. Aí. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei caiu, o rei caiu. Boa, boa. Eu vou focar no outro rei aqui. Tem o rei sozinho. Eu tô com o rei sozinho aqui. Vou derrotar ele, vou derrotar ele. Vai, vai. Eu vou conseguir derrotar ele. Porque eu prendi ele na parede, entendeu? Quantos de ouro você tem? 24. Então, já deu, já deu, já deu o pack. Vamos comprar. Vem cá, vem cá, vem cá. Volta. Cuidado, ó. Me dropa aí, então. Eu vou comprar uma maçã. Ah, eles estão aqui. Não, como assim? Como assim? É sério? Calma, eu vou jogar o rei no void. Ô, você não droppou a maçã, os ouro, não. Eu dropei. Eu acho que caiu no chão. Eu não peguei nada, não. Não, não acredito nisso. Aqui, 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 ó. Aqui, me joga aí. Ó, vou comprar. Nossa, deu certinho. E aí, nós usamos a maçã? É, quantas maçãs? Eu vou comprar uma. Então, usa você, vai. Não, você me jogou pro void, espera. É que tem um aqui. Tá, joga eles pra lá. É que deve ter alguma coisa quebrada aí. Tem mesmo. Espera. Ai, eu caí. Vou comer a maçã, hein. Depois a maçã. Cuidado pra não cair, hein. Depois a maçã, eu acho que conseguimos, hein. Porque a maçã é a última coisa. Se conseguimos comprar ela, conseguimos a sobreviver. Aqui. Pode vir, pode vir. Pode vir. Tá fácil, tá fácil. Não, agora tá fácil, ó. Ó, ó. Ó lá. Droppou mais uma já. Droppou mais uma. Será que eu consigo mais uma maçã pra mim? Eu acho que consegue, hein. Vai, vai. Foca esse, foca esse. Foca esse. Aí, mais um, mais um. Uh! Não, não. Agora é a mente, ó. Se você não tá morrendo... Joga todo seu ferro. Joguei aqui, ó. Oito ouro. Se você não tá morrendo, é porque conseguimos sobreviver. Calma, calma, calma. Que eu ainda quero tomar essa poção. Aqui. Ah, apareceu os reis. Agora não conseguimos mais sobreviver, não. Ai, 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 ai. 48, 48. Falta 12. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Falta 16, na verdade. É, 16. Vai, 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 vai. Aqui, aqui. Você morreu? Não, não. Não, tô aqui derrotando um. Tá. Vai. Tem que focar nos amarelinhos, não foca nos aí, não. Aí. Foi você. O quê? Você que morreu? Não. É, eu tô aqui. Ah, eles me jogaram pro Void de novo. Não, 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 não. Ó, o que eu vou fazer aqui agora é ajudar você, porque eu já consegui a minha. Você não tem nada de ouro aí? Nadinha, nadinha. Mas a minha eu já consegui. Agora falta só você conseguir uma maçã. Ai, tá difícil. Falta 16. Pra missão concluída. Vai aqui. Vai, vai, vai. Você consegue. Eu vou ficar aqui. Vai, vai, vai. Falta pouco. Falta pouco. Aí, dropou, dropou. Pega, pega. Eu vou tentar pegar. Vou tentar pegar. Quantos que deu? Deu 8. Aqui tem 8. Falta... Você precisa de mais 8 ainda? Mais 8, mais 8. Ah, o que que é isso? Ai, ai, ai. Eu tô quase morrendo. Eu tô quase morrendo. Dropou. Dropou. Vou pegar, vou pegar. Peguei, peguei, peguei. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, eu também vou. Eu também. Ai, ai, ai. Ai, me jogou pra fora. Eu também caí no void. Mas eu acho que agora vamos conseguir, ó. A minha missão eu já consegui. Foi a minha maçã. Tá. Compra aqui a maçã agora pra mim. Não, compra você. Você pode comprar. É porque ele tá invisível. Compra. Ah, entendi. Deixa eu comprar então. E a sua missão também foi concluída. Uhul. Então a gente conseguiu sobreviver à ilha... Craft. Sim, conseguimos sobreviver a uma ilha totalmente de ouro. E o tema de hoje será ilha de carvão. Será que a gente vai conseguir sobreviver a uma ilha de carvão? Eu não sei. Eu acho que sim. Pra isso você tem que assistir até... Assista até o final do vídeo pra saber se eu e o Rafael vai conseguir sobreviver a essa ilha. E agora eu vou explicar pra vocês como funciona, ó. Aqui tem a nossa ilha, onde vamos conseguir minérios e ficar um pouco forte. E ali na frente tem a ilha do carvão. Que tem vários minérios de carvão e também o bloco. Os minérios são um pouco mais fracos. E os blocos, né, que são esse e aquele ali, são mais fortes e dropam itens mais raros. E com esses itens conseguimos trocar aqui no nosso village da troca. Pra ficar bem forte e sim, sobreviver à ilha. É isso então. E olha só, gente. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo? Escrito inscreva-se, aperta nele e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu joinha, porque é muito importante. E agora, deixe também nos comentários, depois dessa incrível explicação do Lopper, se vocês acham que a gente vai conseguir sobreviver à ilha de carvão. Comente aí. E olha, eu já estou pegando carvão, mas espera. Aqui tem carvão e ele troca carvão. É mesmo? Aham, só que é muito carvão. Esse daqui não vai dar pra nada. Aqui tem quantos? Aqui a gente vai usar quantos? Ó, usa muito. Dessa vez aqui tá caro a coisa, mas são itens muito fortes. Ó, então eu vou pegar madeira aqui. Tá, eu vou pegando mais pedra aqui pra fazer uma fornalha e uma picareta pra mim. Tá, tá bom. Aqui ó, já tenho pedra pra... Não, 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 não faz isso não. Nossa, o esqueleto que acertou, tu viu? Ah, esqueleto de dia, né? Ele que acertou. Cadê o esqueleto? Cadê o esqueleto? Ele tá me olhando aqui? Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Olha aqui, eu tô achando que ele tá me olhando. Cadê? Eu não tô vendo ele. Ah, mas cadê você então? Aparece aqui. Não, eu tô aqui em cima. Eu vou aparecer, eu vou aparecer. Calma, calma. Aparece aqui, aparece aqui pra você ver. Ó, onde você tá? Aqui embaixo. Sai do shift, deixa eu ver. Ah, aqui. Ah. Foi um esqueleto aqui do meu lado, sabia? Hum, sei. Eu vou pegar. Um esqueleto, né? É, um esqueletinho. Você não viu ele aqui, não? Foi um esqueleto. Não! Foi um esqueleto, né? Foi um esqueleto. Aqui, ó. É, eu fiz uma picareta pra você. Mas já? Me troca uma pedra então. Que daí eu vou fazer duas fornalhas. Pega aí. Eu vou pegar mais ferro agora. Aqui. Vou fazer duas fornalhas. Hum, por duas pedras aqui não dá pra fazer três fornalhas. Nossa. Aqui, ó. Vou jogar tudo aqui. Eu vou começar a pegar minério de ferro também. Porque vamos precisar de bastante. Porque os bichos, eles são fortes. Hum, é verdade. Eu tô pegando ferro aqui. Tá, eu também tô pegando aqui. Quantos ferros você já tem? Eu tenho 12. 12? Tô com 8 agora. Beleza. Vamos limpar essa ilha toda. Pegar todos os ferros. Como que vai ser? É, eu vou limpar. Eu vou limpar. Mas quantos carvões precisa pra comprar alguma coisa lá? Precisa de 16 ou 64. É porque talvez vai sobrar, né? Aham. É, vai sobrar bastante. Mas eu acho que não vai dar nem pro cheiro pra comprar alguma coisa ali. Ah, espera. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar assar com madeira. Ah, dá pra usar também. Eu tenho 8 carvão aqui. Então, eu tenho 16. Já dá 24. Aqui deve ter mais um pouco, ó. Será que dá pra completar 32? Será? Não sei, ó. Eu tô com... Porque se a gente tiver uma espada forte, aí talvez a armadura não vai ser tão... Não vai precisar tanto. É, porque daí dá pra fazer assim, ó. Derrotar um ou dois carvãozinhos ali e já dá pra comprar espada. E não precisa derrotar vários. É, então. É, uma boa, uma boa. Ó, eu tô com 20. Tá. Eu estou com exato... Eu tô com 12 carvão e 32 ferros. Tá, eu tô com 40 ferros. Tá, agora precisando subir ali, né? Eu vou pegar um pouco de terra e fazer uma escadinha. Ó, eu vou colocar lá o carvão. Não, quer dizer, eu vou colocar a madeira. Tá, pega tudo a madeira aí. Ó, eu vou fazer uma escadinha aqui, tá? Faz aí, faz aí. Não, eu caí no vento sem querer. Não. Ah, não. Espera, espera. Deixa eu voltar aqui. Ah, eu voltei aqui pra cima. Mas é aqui, ó. Vou fazer uma escadinha. Aí. Aí. Agora, é... Hum, já tá sendo um pouco de ferro ali. É, então. É porque eu coloquei a madeira. Vamos tentar pegar toda essa árvore e colocar lá. Ah, boa. Não, eu caí de novo. Ah, mas onde tá? Ó, veio uma muda. Porque tava sem chão aqui, ó. Veio uma muda. Boa, bom que dá pra ir replantando, né? É, então. Aí a gente replanta essa muda. Cadê? Onde que eu replanto ela? Ah, coloca aqui no cantinho. Aqui. Aí. Ó, tenta pegar outra muda. Eu vou colocar mais uma madeira aqui. O ruim da madeira é que ela não assa muito, né? É, então. Ah, eu tenho um balde de lava aqui. Então coloca, coloca. O balde de lava, pra você que não sabe, dá pra assar 100 itens. Ou seja, mais um pack. Aham, 100 itens. Muita coisa, é muita coisa. Então eu acho que vai dar certo. É, ainda bem que começa com esse balde de lava, é sério. Ó, eu já tenho aqui um pouco de pedra. Acho que eu vou fazer slab pra ir ali pra ilha do carvão. É, bom, vamos fazer um pouquinho de slab então. Aqui. Prontinha. Assim. Ó. Ó, tem que guardar madeira pra fazer mais picareta, eu acho, hein? É, então. Ah, é 64 que vai precisar, né? É. E ainda usa o black diamond ainda, que é o diamante negro, né? É, que é o diamante que dropa dos blocos de diamante ali, que é tipo um diamante de carvão, entendeu? Ai, 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 que é muito difícil. Eu tô com um pouquinho já de ferro, eu preciso de mais madeira. Não tem? Não, como que eu vou fazer uma espada? Eu tô indo na flechada. Vai na picaretada. Espera aí. Ó, eu tenho um pouco de flecha aqui. Aqui, eu vou arrancar tudo. Vou atacar a carvãozinha. Os minérios de carvão são mais fracos do que os blocos, então eu vou atacar eles. Agora que eu tava vendo, essas armaduras de carvão é muito bonita. As armaduras, né? É. A gente fica parecendo um guerreiro. Fica mesmo, ela é mó... parece um botijão de gás também. Por que um botijão de gás? Porque ela é mó grandona. Ó, nasceu mais madeira aí? Me droga um pouquinho. Nasceu, nasceu. Aqui, ó. Eu preciso de... pra fazer espada, essas coisas. Acabei de fazer espada pra mim. Tá, eu vou fazer uma espada pra mim e um peitoral. Tá, deixa eu ver se dá pra eu fazer alguma coisa. Sete, oito... Ah, dá pra eu fazer um peitoral pra eu também. Tá, vai fazendo o peitoral. E olha aqui o nosso foguinho ali. Nem caiu nada ainda, porque dá pra passar muita coisa. É mesmo. Eu vou colocar um bloco aqui e usar aquela estratégia. Vai lá, vai lá. Eu quero primeiro derrotar esses aqui, ó. Esses aqui. Vem cá, porque se eu cair ali, pessoal, já era. É, morte não acerta, porque eles são bem fortes. Ai, ai, eles estão correndo atrás de mim. Não, tem ninguém correndo atrás de mim. Vai. Ai, cuidado. Você atraiu todos de uma vez. Ah, agora tem três atrás de mim. Ai. Aqui, ó. Eu tô atraindo um. Boa, boa. Só tem um com você. Vai, vai, vai. Solta, solta, solta. Eu tô... Ah. Eu vou atrair eles. Eu vou atrair eles. Aqui. Vai, vai, vai. Atrai só um. Atrai só um. Boa, 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 boa. Vai. Tenta derrotar eles. Mas ele tá invisível. Não, ele tá invisível pra você. Tá. Não. Espera. Tô atacando. Eu acho que eles já estão ficando fracos. Vou pular. Ai, derrotei um. Derrotei um. Derrotei um. Legal, legal. Peguei. Derrotei outra. Uh, já derrotamos dois. Espera. Ah, mas tem uma coisa. O quê? Eles dropam um bloco de carvão. É, na verdade, um minério. Olha aqui. Então vai ter que transformar. É, vamos ter que minerar, hein? Hum, dessa vez o carvão é diferente. Então eu vou precisar da sua ajuda aqui, hein? Ganhei mais um, ganhei mais um. Eu vou fazer uma picareta de ferro. Tá, faz uma picareta de ferro que eu já tenho 16 aqui. Tá, você quer uma picareta de ferro pra você também? Ah, eu acho melhor... É, é, é bom. Tá, eu vou pegar aqui. Pronto. Porque vamos precisar minerar muito ferro agora, né? Muito carvão, quer dizer. Muito carvão, muito carvão. Vem aqui então, tem uma picareta aqui na ilha já pra você. Tô chegando, aí eu vou errar o parkour. Aqui. Pronto, peguei. Tô minerando. Aqui. Ah, eu gostei desse carvão aqui, é diferente. Porque dessa vez temos que minerar o carvão que eles dropam, é legal. É, dá mais trabalho, é mais legal. Mas pelo jeito a gente tá indo bem, né? Então dessa aqui, eu acho que essa ilha o pessoal vai gostar bastante. Porque vai ser uma ilha com mais de 20 minutos. É, então. Olha, é... Eu acho que eu já consigo comprar alguma coisa, hein? Já consegue? Pelo menos é a espada. Tá, eu acho que eu consigo também, hein? Porque eu tô minerando aqui já o carvão, ó. E eu já vou ficar com mais de 32. Não, eu não vou conseguir ainda não, vai faltar os diamantes. Quantos carvões você tem? 40. 40? Não, então já dá. Porque a espada é só carvão. Mas é 64. Mas eu tenho 38 aqui. Ah, então dá aí, então. Uh, o que é que eu compro? Pra você? Não, não, eu vou comprar, vou comprar, deixa eu ver. Tá, pega lá então. Ó, o que sobrar você me devolve, tá? Tá bom, tá bom, vou te devolver. Ó, vou comprar, hein? Nossa, comprei. Não! Não, 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 não. Cadê? Cadê? Não! Eu não acredito nisso. Como que a espada caiu lá embaixo? Ah, não, ela não caiu não, ela tá aqui. Ah, uh... Eu achei que caiu lá embaixo. Por isso que a Strayid não tem conseguido pegar, porque normalmente dá pra pegar. Eita! Ela dá 13 de ataque. Você quer ela ou eu uso? Quem vai dar? Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cadê carvão? Droga pra todos que você tem, até os minérios. Aqui. Você não tem nenhum ar? Não. Eu já... Tá, eu tenho 16. Então agora, eu quero um carvão pra mim. Nossa! Ó. Eita, ela dá efeito de Wither. Ela dá em dois ao mesmo tempo. Ih, eu acho que dá efeito também, ó. Porque parece que eles estão tomando dano. Não, é porque... É mesmo. É, eu acho que é efeito de Wither. Foda! A gente vai derrotar rápido uma vez. Vai derrotar o segundo uma vez. Aí, ó. O segundo, o segundo já foi. Peguei, peguei, peguei. Uh! Ó, agora eu vou precisar da sua ajuda, hein. Calma aí, calma aí, que eu tô aqui. Eu tô aqui na batalha. Tá. Ó, eu acho que agora tem uma regra, hein. Depois que eu e você conseguir essa espada, não podemos mais ficar aí em cima. Porque aí em cima é muito fácil. É, então. Aqui a gente não perde, né? É. Aí é só pro comecinho. Aqui. Tô minerando um pouquinho de carvão pra conseguir comprar a minha espada, tá bom? Tá bom, tá bom. Ó, cai aqui, cai aqui, rápido. Vai faltar mais 16 ainda. Cai aqui! Espera! Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, tem muito. Uh! Peguei, peguei. Tem mais, tem mais. Não, não. Peguei! Nossa! Eu tô com muita. Tô com... Até... Eu tô com 16 de carvão. É, carvão... É, carvão de diamante. Eu vi, eu vi. Isso é bom, isso é bom. O que vai dar pra comprar? Compra a espada. Eu preciso de... Eu preciso minerar os carvões aqui, mas você precisa me ajudar. Tá, tá. Eu tô indo aí, calma. Me ajuda aqui. Boa demais essa espada, boa demais. Muito boa. Imagina se tivesse uma picareta de fortuna, hein? Nossa, imagina só. Aí seria muito mais fácil pra conseguir, hein? Nossa, eu peguei 48 carvões também. Deixa eu subir aqui. Vou fazer um negócio gigantesco aqui. Tá. Você tá quebrando aí? Eu tô quebrando aqui embaixo. Tô quebrando. Eu tô fazendo uma torre gigantesca. É sério? Uma torre? Deixa eu ver. Ah, você tá lá em cima. Nossa, é muito alto. Imagina eu caio aqui de cima e eu não vou conseguir mais quebrar. Não, não faz isso não. Vamos perder muito carvão. Vamos mesmo. Olha, eu acho que eu já consigo comprar o peitoral, hein? É. Ó, pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que esses peitoral... A armadura, na verdade, elas dão efeito, hein? Elas também. Eu acho que dão, hein? Dá um efeito de defesa, espinhos, eu acho. É, deve dar umas defesas bons. Uns efeitos, sabe? Vamos ver então, né? Eu quero comprar logo. Ó, 64. Vou conseguir comprar a espada. Uh! Aqui. Vou comprar a minha espada. Uh! Comprou? Preciso agora de mais 16 pra comprar uma parte da armadura. Eu posso comprar? Compra aí, pode comprar. Tá. Eu preciso de mais 12 carvão. Aqui, porque eu já tenho 16 do carvão de diamante, né? Ah, é mesmo? Então, olha, eu já tô terminando aqui, eu vou comprar minha parte da armadura também. Você tem o diamante de carvão? Tenho 16. Hum, boa. Aqui, tem o 16 também. Eu vou comprar o peitoral. Tá, compra o peitoral ali. Ué, essa armadura é bonita mesmo, hein? Ela é bonita, né? Deixa eu ver. Eita, eu ganhei resistência com o peitoral. Resistência 2? Não, resistência normal, mas é infinita. Uh! Tá. Comprei ele aqui também. Ah, agora não tem mais nada pra comprar. Calma. Cuidado aí. Ó, tem 16 carvão aqui. Ai, ai. Ah, é mesmo? Tem resistência. Agora que eu vi. Peguei mais 16. Vou jogar aqui. Um pouquinho mais de carvão. Acho que agora a gente aguenta, né? Agora a gente aguenta mais, ó. É. Eu preciso minerar mais carvão aqui, ó. Tô pegando, tô pegando. Vou conseguir agora... É... O que eu compro? Eu acho que eu vou comprar o capacete, hein? Pra parecer um guerreiro. Capacete, capacete, capacete. É. Ah, eles são muito fortes ainda. Vou parecer um guerreiro daí com o capacete. Ó, aqui embaixo tem bastante carvão, hein? Tô minerando. Aê. Eu ainda tô pegando mais carvão aqui, ó. O último... Preciso de carvão de diamante. Ah, eu tô com 16. Eu vou comprar agora... Ah, eu caí. O meu capacete... Ganhei força, ganhei força. Força não. Uh! Aham! Ah! Vem cá. Será? Será que eu vou conseguir derrotar eles fácil agora? Eu não sei. Ah, eu caí. Mas ainda estou fraco. É, por causa da armadura. Mas a armadura parece ser a mesma resistência de uma armadura de diamante, hein? Será? Derrotei. Derrotei mais um. Derrotei. Aqui, aqui. Mais um. Nossa, conseguimos. Conseguimos. 16, 16. Uhul! Tô com 16 também. Tô com 16 também. Eu preciso só minerar agora. Pra conseguir o carvão e minério, né? Aê! Olha, a gente poderia colocar o carvão na fornalha, né? Boa ideia! É bem mais rápido. Vai ser estranho. Colocar carvão. Usar carvão pra derreter carvão. É, mas é bem melhor, eu acho. É. Dá pra ir deixando ali. Enquanto isso, vamos atacando aqui. Que parte você comprou da armadura? É o peitoral e o capacete. Ah, 16, né? Então é fácil. Ah, eu só vou quebrar esses aqui que eu coloquei no chão pra sair da ilha aqui, ó. Eu acho que eu vou comprar a calça, hein? Ou não? A calça? É boa a calça. Ó, o capacete me deu força, então é bom você ter força, né? É, então. Vai, eu vou comprar o capacete também. Pior que é bom ter colocado aqui, hein? Ah, eu acho que a armadura inteira vai dar força, vai dar mais força, sabe? Será? Mas se não der nada, pelo menos vai dar resistência, né? Aham. Ó, vou pegar aqui mais dois carvão. Aê. Nossa, agora já tá mais fácil. Vou comprar a calça. Comprei a calça. Ainda tá difícil, ainda tá difícil. Não, não mudou nada aqui não, hein? Não, mudou sim, mudou sim. Tá muito mais fácil agora. Não, eu falo... É, eu comprei a calça e não ficou força 2 nem resistência 2. Ah, não? Não. Então não é isso, não. Mas, pelo menos, eu tô mais forte. É? Olha aqui, eu tô limpando. Tô quase conseguindo sobreviver. Ah, vem cá. Derrotei mais um... Peguei, peguei, peguei. Aqui. Ah, eles são muito fortes. Ah, vai pra lá, vai pra lá. Aí, consegui, consegui. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Ah, eu tô durando, eu tô durando aqui bastante. Eu vou fazer uma torre, eu vou fazer uma torre e descer quebrando, tá bom? Tá, faz isso aí. Ó, eu já vou conseguir comprar o set inteiro. O set inteiro. Agora, pra finalizar e conseguir sobreviver, vamos precisar da super maçã de carvão. Uh! Você viu ali? Só que ela é muito cara, muito, muito cara. Eu vi, ela é muito cara mesmo. Pra isso, vamos precisar de muito, muito carvão. É por isso que eu já estou quebrando aqui, hein? Mas será que essa maçã é boa? Eu acho que é, né? Porque ela parece uma maçã encantada. Aqui, estou quebrando. E vou... Estou com quase um pack de carvão, hein? É, eu tô pegando aqui também pra poder comprar logo minha calça. É, eu vou... O que que falta pra você? Calça só. Pra mim só falta a botinha. Vou comprar agora. Ah, eu não consigo abrir. É, estou com a armadura completa. Agora, o que eu vou precisar, ó. Vou colocar mais essa daqui. E daí... Pronto, pronto. Vou conseguir. Eu tô completo. Tá. Eu tô quebrando aqui. Pra mim conseguir meus carvões. Pra mim é maçã. Ah, eu ainda porco... Nossa, eu ainda porco um pouquinho de feio, né? O Creeper. Por que que tem um Creeper aí? Porque tava de noite. Ah, entendi. Eu tô aqui de cima vendo você derrotar eles, hein? E... Agora você só vai cair e pegar os diamantes, né? É... Não, não, não. Eu tô aqui em cima pegando carvão ainda. Aqui. Eu gostei dessa ilha aqui. Porque essa daqui tem o mineral, o jogo inteiro. É diferente. É, eu também gostei dela bastante. Cuidado, cuidado. Eu sou parecida de diamantes. Oh, sabe o que tá parecendo essa armadura sua? O quê? Que você é o rei do carvão. É mesmo? Tá parecendo, hein? Que a armadura toda preta, bonita. É, essa armadura aqui, ela não é muito boa não, hein? Ah, ela dá proteção de diamante. Ah, eu caí sem querer, eu caí sem querer. Não, não, não. Olha, se eu derrotar mais um chefe aqui, mais um rei, aí eu vou conseguir comprar maçã. Ah, eu tenho 63 carvão. Carvão já. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui também. Pronto, pronto. Já consegui comprar maçã. É, eu preciso agora do diamante. Ah, mas em dois aqui eles não tem chance não, hein? Olha. Aqui é fácil. Em dois, eles não tem chance. Aqui, aqui. Ai, ai, toma cuidado. Eu preciso do chefe, eu preciso do chefe. Ali. Vai lá, vai lá nele que eu vou comprar maçã aqui. Eu tive uma ideia, hein? Eu tive uma ideia pra essa ilha. Você tem carvão? Você tem carvão? Vamos agora. Pronto. Peguei mais um. Eu preciso de mais 16 só. Mais 16. Do carvão de diamante. Ah, espera. Vai lá, vai lá. É os últimos. Pra mim conseguir a minha maçã. Eu tive uma ideia pra gente terminar essa ilha aqui. Muito legal. O que? O que? Tudo aonde tinha minério de ferro e carvão, a gente coloca tudo de carvão. Pra realmente ser uma ilha de carvão. Ah, entendi. Consegui, consegui. Ó, eu tô indo aí, tá bom? Tá, tá, vai aí. Nossa, tá cheio ali. Você comprou a sua maçã? Eu tô vendo você, eu tô vendo você. Não, porque ainda falta carvão. Ah, eu comprei a minha maçã. Ah, é que enquanto você estava farmando diamante de carvão, eu estava pegando carvão ali. Aí agora só trocou a ordem, né? É, exatamente, foi isso que aconteceu. Ó, eu vou então começar a colocar carvão na ilha, tá? Tá, coloca carvão na ilha aí que eu tô colocando aqui já. Pra preencher tudo. Ó, uuuh. Eu preciso de 64, ó, 30. Tem alguns aqui já. Tá, enquanto isso, eu já estou arrancando aí. Você vai quebrando. Eu tenho uma maçã, hein? Vamos usar ela e ver se vai dar pra dominar a ilha. Sobreviver, né? É sério? Com tudo aquilo adito, só dá pra comprar uma maçã? É, uma maçã. Mas eu acho que é uma maçã muito boa pra ser caro assim e só vir uma. É, tomara que seja boa. Tem que ser boa. Aqui. Pronto, pronto. Eu acho que eu já consegui tudo. Tô colocando. Ó, se você olhar como que tá embaixo da terra aí. Ah, eu tô vendo. Tá tudo de carvão. Tá tudo de carvão. Aí. Falta só esse... Ó, tem carvão na fornalha também. É, mas não dava ainda. Agora dá. Pronto, comprei a maçã. Temos tudo. Tudo, tudo? Temos tudo. Ó, espera aí. Eu só quero fazer uma coisa. Olha só. Vou colocar aqui. A nossa ilha está completinha. Está mesmo. E olha, eu vou comer essa maçã lá dentro. Porque eu tenho medo de cair fora. Você comprou também? Vai. Comprei. Vai, cai lá. Aqui. Comi, comi, comi. Eita. Ela dá todos os efeitos. Nossa. Olha a velocidade que eu corro. Nossa. Nossa. Ela acerta e hit kill. É hit kill. Olha. É hit kill. Não. Muito fácil, muito fácil. Olha isso. Ah, você me acertou. Eu peguei o hither. É, você me acertou também. Estou com o hither. Já estou com o pack. Que que é isso? É muito fácil. Nossa. Eu tenho super pulo. Mas é, realmente com isso conseguimos sobreviver a ilha de carvão. Mas, bom pessoal. Essa aventura vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo. Escrito inscreva-se. Aperta nele. E se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu joinha. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.